E aí Liberando novamente aí E abraço nosso querido Amor do Comitivo Maquinista Liberado aí nossa C44 Vou botar aqui a C44 5 máquinas Lá é vazio, está indo para o Mato Grosso Ele está parando e vai passar outro aqui do lado, que vem do Mato Grosso, carregado O canal lá no YouTube Foi votar? Eu vou ainda, lá no Morro Azul Bolsonaro? Na cabeça Está descendo, carregado ou descarregado? Descarregado Tem que ir no Mato Grosso, aí está chegando no outro, carregado O meu canal Aventureiro Mascarado tem vídeos desde lá do Pará, da onde eu morava, da região Amazônica, Ilha do Marajó Tem muitos vídeos Eu sigo vários canais no YouTube de Ferrovia e no Facebook Tem muitos amigos também aqui, a parte maquinista, eu converso bastante Eu tenho algumas fotos que eles mandaram para mim Eu queria se eu consigo abrir o Messenger aqui para você ver Já tem muitas informações, os meus vergonzes estão passando Have gone the way to the distance 최 disse- Radioat finance Tboa 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 Tboa